Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, eu tenho os cabelos escuros, curtos na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos, da cor da jabuticaba. Eu sou morena, tenho um sorriso bem largo e eu estou vestindo uma camisa azul. Atrás de mim tem uma parede com algumas estantes e plantinhas e objetos decorativos. Gente, na aula com a professora Aline Camacho, vocês aprenderam o que são os componentes bióticos e os componentes abióticos e que esses elementos são fundamentais para o equilíbrio de um ecossistema. Lembraram? Hoje, para vermos essa interação entre seres bióticos e abióticos acontecer na real, nós vamos criar um terraio, porque agora é com você. Hoje, no nosso Agora é com você, nós vamos fazer duas experiências para observarmos um pequeno ecossistema em equilíbrio e em desequilíbrio. A primeira experiência é colocar um elemento biótico, uma plantinha, dentro de um pote fechado de plástico. Vamos deixar essa plantinha ali por alguns dias e observar. O que será que vai acontecer? Será que ela vai ficar igualzinha? Será que ela vai crescer? Será que ela vai mudar de cor? Será que ela vai morrer? Bom, eu fiz essa experiência há alguns dias atrás e olha só o que aconteceu com a plantinha. Olha aqui. Secou, morreu. Olha aqui, olha a corzinha que ela está agora. Lembra como ela era verdinha? Olha como é que ficou a folhinha dela. Secinha. Acabou. Mas por que será que ela morreu, gente? O que faltou aqui dentro desse pote para que ela continuasse viva? Se você pensou em água, terra e luz, você acertou. Esse pote aqui, ele não é transparente. Ele serviria até para ser um vasinho de planta, um vasinho aberto. Bota a terra aqui e a planta cresce aqui. Mas para um terrário, não. Para manter uma plantinha viva, assim, fechadinho, Não. Para um terrário, precisa ser um recipiente transparente. De vidro ou de plástico mesmo, né? Uma garrafa PET transparente. Mas ele tem que ser transparente. Para quê? Para que a luz possa penetrar. O que mais faltou na experiência com a plantinha lá dentro do pote que não era transparente para que ela continuasse viva? Só faltou luz? Não. Terra. Isso mesmo. Para fazer um terrário, a gente tem que simular as camadas de solo, como se estivesse num terreno, ou numa floresta, ou num jardim. Olha só. A primeira camada é de pedrinhas. A segunda é de carvão. Ou a gente também pode usar uma telinha como essa que eu usei, assim. É uma telinha de tecido. E depois a gente coloca uma areia. E a terceira camada é de terra preta. Aí sim, nós colocamos o quê? A plantinha. Molhamos essa terra. E fechamos. Eu fechei com um plástico transparente. Tá bom? Tem gente que fecha com a própria tampa do pote de vidro. Isso aqui é um pote, né, gente? Que está sendo reutilizado. É o que eu tenho em casa. Mas, professora, você vai tampar? A plantinha vai ficar sem ar, vai ficar sufocada, coitada. Não vai, não. Sabe por quê? Porque a plantinha produz o seu próprio alimento. Através da fotossíntese. E ela, para fazer a fotossíntese, ela precisa de luz. Né? E a luz a gente tem, porque o pote é transparente. A luz não para de penetrar ali. A plantinha, ela libera oxigênio. No qual fazer fotossíntese. Ela não consome oxigênio igual a gente, né? Ah, prof, mas a gente fechando, a água vai secar. Como é que a gente vai abrir para botar água lá dentro? A planta vai morrer de sede. Ah, é aí que observamos algo incrível, que é a parte fundamental desse ecossistema. Esse elemento abiótico, que é a água, ela cumpre o seu ciclo, assim como cumpre em nosso planeta. Ciclo da água, prof, já ouviu falar nessa parada, mas me lembra aí. Vejam bem, a água que nós colocamos na Terra, ela vai evaporar, certo? O fato da água secar, significa que ela está evaporando. Você bota uma água aqui, se ela daqui a um tempo não está mais aqui, o que aconteceu com essa água? Ela secou, ela evaporou. As suas partículas invisíveis, elas estão em estado de vapor, em estado gasoso, e elas vão bater no vidro do pote. Olha aqui, ó. Tá? Elas vão evaporando e vão bater tanto aqui na tampa, no vidro aqui, nesse plástico que eu coloquei, quanto no vidro aqui, ó. É que a água que evapora, quando ela bate nesse vidro, que é mais frio, né? Que é a temperatura dessa água, ela condensa, ou seja, ela passa desse estado de vapor para um estado líquido. Olhem só bem aqui, ó. Olhem bem, 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 bem. Tá vendo aqui, ó, como é que está suando aqui? Eu só coloquei água uma vez, já tem dias que eu coloquei. Agora a água, ela fica evaporando, batendo no vidro, e ela volta para o seu estado líquido, ó. Ela volta a cair nessa terra e nas plantinhas, ó. Se você olhar bem, as plantinhas também estão cheias de gotículas de água. É como se estivesse chovendo dentro do terrário. Na natureza, isso é o que acontece o tempo todo, por isso que é um ciclo. As águas que evaporam das plantas, das árvores, né, dos rios, dos mares, elas evaporam, vão bater aonde? Na parede do céu. Não, vão batendo nas nuvens que vão se formando lá em cima, lá no alto. Como a temperatura lá em cima é muito fria e o vapor que sobe é mais quente, o vapor, esse vapor condensa e vai se acumulando nas nuvens e vira água. E qual é o nome da água que cai do céu, gente? Chuva, é isso mesmo. As paredes no terrário, elas funcionam como nuvenzinhas, né, e no terrário chove também. A água que é colocada aqui, ela fica nesse ciclo de estado líquido, depois vapor e depois volta a ser líquido de novo e bate no vidro e assim vai, vai chovendo aqui. Com água, luz e terra, a plantinha vive bem. Esse ecossistema aqui, ó, fica em equilíbrio. Os elementos bióticos, como a plantinha, e os abióticos, que são o solo, as pedrinhas, a água e a luz mantêm esse ecossistema em equilíbrio. Bom, esse aqui é o meu terrário. Você também pode ter um, porque agora é com você. Anote aí os elementos abióticos, como terra, carvão, pedra, areia, água e luz, com um pote transparente e os elementos bióticos, como uma mudinha de plantinha da sua casa ou da casa da sua vizinha ou de um canteiro de rua e você pode fazer o seu terrário também e observar essa maravilha que é a natureza acontecendo em perfeito equilíbrio. Ai, agora é com você. Até mais, pessoal.